Olá pessoal, aqui ó, Brasil é o seguinte, o vereador lá de Cuiabá, o nome da figura, vamos ver aqui quem é, o malandramente vereador Renivaldo Nascimento, deixa eu ver se a figura do PSDB de Cuiabá, tá revoltadinho com a imprensa, tá nervosinho, tá nervoso o vereador, vai pescar meu amigo. O vereador Renivaldo Nascimento, ele desde a semana passada tá na Rússia e na quarta-feira, dia 27, acompanhou o jogo Brasil e Sérvia, 2x0, vereador pé quente, né? Pois é, mas acontece que o vereador Renivaldo justificou a sua ausência na sessão plenária da terça com argumento de viagem a serviço do mandato. Publiquei lá numa returgente e o vereador ficou nervoso, apesar do Brasil ter ganhado, o vereador ficou nervoso com a imprensa que fica noticiando, tá aqui ó, tá? Utilizou o grupo de WhatsApp dos vereadores pra dizer, boa tarde pessoal, comunico a todos que estarei fora na próxima semana e estarei assistindo o jogo do Brasil e da Sérvia. Vereador, deixa eu falar uma coisa pro senhor, o senhor vai me ouvir, aqui ó, é o seguinte, o senhor tem todo o direito de ir pra Rússia, pra Cuba que pariu, o que o senhor não tem direito e o que o senhor tem que explicar é se alguma diária está sendo paga com dinheiro público, só isso? Não adianta o senhor ficar nervosinho, não? Porque vereador, quando o senhor assumiu o mandato, o senhor se tornou uma figura pública. E aí o senhor pode processar, fazer o que o senhor quiser, é a Cuba que pariu pro senhor. O senhor tem todo o direito, como qualquer brasileiro, de ver a Copa do Mundo. O senhor não pode, vereador. É que ele é achar que a imprensa é otária e que vai ficar quieta pras coisas que são erradas. Se o senhor tiver e comprovar que foi tudo descontado e que o senhor tá lá por sua conta, o senhor vai ganhar até um elogio meu. Vereador Renivaldo Nascimento, do PSDB, foi lá pra Rússia com o dinheiro dele, pago com o dinheiro dele, viu o jogo, até a final. Aí, vereador, o senhor tem o meu apoio. Agora, o senhor vim querer ameaçar a imprensa com assessoria da Cuba que pariu, que não pode noticiar, vai te afomentar num pé de losda, rapaz. Vai ver se alguém aí é besta. Ai, ninguém pode falar que a Câmara de Vereadores de Cuiabá é a casa dos horrores. Com esse tipo de posicionamento, vereador? Pode se afomentar num pé de losda? É só o senhor provar que o senhor foi com o dinheiro, que ninguém tá nem aí pro que o senhor vai fazer. Se o senhor quiser enfiar dinheiro nos russos, no cu dos russos, o senhor enfia. Problema seu. Agora, o senhor vim querer dar uma de bom pra imprensa que não pode noticiar. Quem que o senhor pensa que o senhor é? Quem que o senhor pensa que o senhor é? Hã? A pergunta que eu faço pro senhor como jornalista, o senhor pensa que o senhor era o quê? Pra intimidar a imprensa. Nós vamos noticiar. Então tá lá, numa retorgente, o vereador do PSDB, Renivaldo Nascimento, na Rússia. Beleza. Mas não com o dinheiro do povo. Não com o dinheiro que eu pago meus impostos pro senhor vir pra Rússia. Aí não, né? Aí o senhor tá de brincadeira. Então o senhor prova, quando o senhor chegar, o senhor chama a imprensa e aí o senhor coloca a sua versão. Mas o senhor não vem tirar ninguém pra besta, porque não tem ninguém besta aqui, entendeu? Tá? Então assim, ó, que isso chegue ao Renivaldo. Pode copiar. Uma retorgente tá no teu bico. enquanto não comprovar que tudo que for gasto, desde uma bala que o senhor chupou, desde uma bala que o senhor possa ter chupado na Rússia, ou até um chiclé que o senhor mascou, ou a água que o senhor tomou com o seu dinheiro, pra mim, o senhor tá, ó, do 7-1. E é o seguinte, se o senhor quiser processar, é só o senhor entrar em contrato comigo, tá bom? Tão aí, porque eu não tenho medo de processo de gente que pega e vai aparecer. Agora, se o senhor quer aparecer nas redes sociais, se o senhor vai jogar outro, outro tipo de argumento. Não esse que a gente tá falando, tá bom? Por enquanto, o senhor tá noticiado aqui como um homem que utilizou dinheiro público pra ir pra Rússia. Aí o senhor me desculpa. Tá bom? Um abraço pro senhor e que Deus lhe abençoe na sua volta. E aí o senhor